ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Polícia pede prisão de jovem que causou acidente e morte de enfermeira grávida. Granadas, munições e explosivos são encontrados ao lado do compage e seriam usados em fuga de detentos. A aliança inesperada, prefeito Arthur Neto anuncia deputado Marcos Rota, do PMDB, como vice na corrida pela reeleição. Longa espera, depois de seis dias, enfim, a seleção da Nigéria desembarca aqui na capital. Você vai conhecer quem são as estrelas que vão jogar na Arena da Amazônia. E ainda, a colônia japonesa em Manaus reforça a torcida da seleção nipônica na estreia no torneio olímpico de futebol. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia pediu a prisão preventiva de um jovem de 20 anos suspeito de atropelar um auxiliar de enfermagem na última quinta-feira, na Avenida Maceió, na zona centro-sul da capital. A vítima estava internada e morreu nesta terça-feira. Nas camisas, o sorriso de um futuro que se perdeu por causa da imprudência e o pedido de justiça. A auxiliar de enfermagem, Catilane Moraes Reis, de 22 anos, ia para o trabalho de moto, quando às cinco da manhã, Hélio Veras Castro, de 20 anos, voltava de uma festa. Estava alcoolizado e tinha usado drogas. Ele veio pela contramão da Avenida Maceió e colidiu com a jovem. Ela estava grávida de cinco meses e perdeu o bebê. Cinco dias depois, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os familiares e amigos prestaram as últimas homenagens. Lastimo muito a perda dessa moça, uma perda prematura. Eu me coloco como enfermeira, como mãe, como cidadã e como ser humano. Isso não pode ocorrer. Se vocês analisarem, pode olhar para ali onde ela está. Com irresponsabilidade. A família da vítima diz que Hélio não ficou preso porque um alvará de soltura foi entregue antes mesmo dele chegar à cadeia. Ele foi solto logo à tarde. Quando chegou na penitenciária, já tinha um mandato de soltura lá para ele. Com a morte de Catilane, Hélio agora deve responder por homicídio doloso, aquele que há intenção de matar. E a polícia já pediu a prisão preventiva dele. Conforme a SSP, essa já é a vigésima morte por atropelamento registrada nos últimos seis meses aqui em Manaus. Por enquanto, Hélio continua solto. Na manhã de hoje, o corpo da advogada Maria Inês Ribeiro de Lima, encontrada morta no Tarumã, foi identificado pela família. Ela estava com os pés amarrados e com peças de roupa sujas de sangue. A OAB divulgou que vai cobrar a apuração rigorosa do crime. Granadas, munições e explosivos foram encontrados em um matagal próximo ao Compage. E a polícia acredita que os artefatos seriam usados numa fuga de presos. Os explosivos estavam a cerca de 60 metros do Compage. Três granadas, cinco quilos de artefatos explosivos de fabricação caseira, além de 20 munições de pistola calibre 9mm e duas de calibre 12, todas intactas. O material estava dentro de uma mochila que foi detonado pelo grupamento de manejo de artefatos e explosivos. A suspeita da Secretaria de Administração Penitenciária é de que os explosivos seriam usados em uma fuga de pelo menos 60 detentos dos pavilhões 1 e 3. Mas o plano foi descoberto na madrugada de ontem. Nós não sabemos se os explosivos eram para explodir muralha ou para apoiar a fuga, né? Para combater a ação da Polícia Militar na muralha, não sabemos como seria usado. Mas efetivamente esse material era para apoiar a fuga. Este cano de esgoto, que passa pelos pavilhões por onde os presos pretendiam fugir, foi quebrado. Segundo a polícia, era por aqui que os explosivos e as munições seriam levados até os detentos. A CEAP abriu um inquérito para investigar a procedência dos explosivos e a tentativa de fuga. Houve a tentativa de fuga, que graças a Deus nós conseguimos frustrar, impedir que essa fuga acontecesse. E aí nos desdobramentos, as investigações de como essa fuga se daria, nós tivemos informações de que eles teriam apoio de fora, né? Para resgate, para apoiar. E uma notícia caiu como uma bomba hoje no cenário político. Arthur Neto e Marcos Rota, aliado do senador Eduardo Braga, vão compor a chapa para a eleição à prefeitura de Manaus deste ano. A cena era improvável até pouco tempo. Arthur Neto e Marcos Rota apresentaram um plano de governo juntos. O anúncio da aliança entre o deputado federal do PMDB, partido do senador Eduardo Braga, e o prefeito tucano, balançou o cenário político local. Até a última terça-feira, Rota era pré-candidato à prefeitura de Manaus. A união inesperada entre adversários causou o rompimento da prefeitura com o governo de José Melo do Prois e também com o senador Omar Aziz do PSD. O meu candidato era o governador José Melo, e foi o governador José Melo. Apoio de boa fé, acreditando na sobriedade dele e no que seria a sua suposta competência administrativa. Ele falhou, fracassou. Eu não tenho como dar respaldo a comportamentos assim, e muito menos ser enganado por pessoas assim. Se a história traiu ou não traiu, vamos ver quem é que trai. Questionado quanto à mudança de posição na campanha, Rota foi breve. O novo cenário político deve mexer com as casas legislativas e também mudar as alianças para as eleições deste ano. Sobre essa mudança no cenário político, a grande pergunta que surgiu hoje à tarde foi se Omar Aziz sai ou não candidato a prefeito de Manaus. A nossa produção conversou por telefone com o senador do PSD. Ele descartou a possibilidade de sair como candidato, pelo menos hoje ele falou isso, né? Mas confirmou para amanhã uma coletiva, quando ele deve anunciar a posição para essas eleições. E um grupo de pessoas atiou fogo em frente ao Cine Manaus, no centro da capital. Foi depois de descobrir que não havia atendimento por lá. O fogo e as cinzas chamaram a atenção de quem passou pela frente do Cine hoje de manhã. A polícia estava no local para fazer o patrulhamento. Quem esperou o atendimento de madrugada se revoltou, porque o serviço aqui não funcionou hoje. Tem pessoas desde as quatro da manhã aqui, acordado, dormindo aqui na fila. Chega essa hora, ninguém atende? A situação começou mais ou menos assim. Uma pessoa que aguardava o atendimento ficou irritada, porque não estava acontecendo a distribuição de senhas no horário previsto. Foi então que ele se juntou com outro grupo de pessoas e com os papelões que eles esperavam o atendimento, incendiaram aqui à frente do Cine. O Cine Manaus estava fechado hoje por causa do ponto facultativo dado pela prefeitura devido aos jogos de futebol nas Olimpíadas. Mas teve este homem que disse que o atendimento foi confirmado por telefone. Ligaram para o meu irmão, ligaram ontem, foi a ligação, falaram que é oito horas da manhã para estar aqui com a dona, não estou lembrando o nome da moça. Aí a maioria da população quando eu cheguei já estava aí, os pessoal, falaram que para pegar cartinha para as empresas, né? Aí o pessoal chegaram e já estava tocando fogo. O Cine Manaus volta ao atendimento normal na segunda-feira. Em instantes, depois de uma longa espera, a Nigéria desembarca no aeroporto Eduardo Gomes a poucas horas da estreia nos Jogos Olímpicos. E ainda você vai ver que o adversário dos africanos, o Japão, vai contar com uma grande torcida na Arena da Amazônia.